Olá, você que nos acompanha pelo YouTube da Câmara dos Deputados, eu sou Sandra Amaral e começa agora o direto da Câmara, direto dos nossos estúdios em Brasília, com o que tem de mais importante e o que vem por aí na Câmara dos Deputados. Boa tarde, é aprovada a urgência para o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Bom, mas a gente agora vai lá para a residência oficial da Presidência da Câmara dos Deputados, onde está o repórter Cid Queiroz, que tem as informações do que será votado agora no Congresso Nacional e também mais tarde no plenário da Câmara. Cid, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Nós estamos aqui em frente à residência oficial da Câmara, onde o presidente Arthur Lira está reunido com os líderes partidários para tentar fechar esse acordo para a votação desse projeto do Programa Nacional de Mobilidade, o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o projeto Mover. Esse projeto já está aí há algumas semanas tentando ser votado, mas há um impasse em relação a um dispositivo desse projeto que trata aí da cobrança de imposto para a importação via internet de produtos até 50 dólares. O governo já se manifestou que não é a favor, que quer votar essa matéria fora desse projeto e, enfim, os líderes estão... Mas vários partidos queriam votar esse assunto nessa matéria e vamos ver o que vai sair dessa reunião que está acontecendo neste momento. Os líderes já chegaram todos. O presidente Arthur Lira chegou a sair no final da manhã para uma reunião fora daqui, mas já retornou alguns minutos. E nós vamos ficar acompanhando aqui para ver o resultado dessa reunião e passar para vocês. Neste momento está acontecendo a sessão do Congresso Nacional para votação de 26 matérias, sendo 17 vetos presidenciais e 9 projetos de créditos. Desses 9 projetos de créditos, eles trazem um reforço de 2 bilhões de reais no orçamento de vários ministérios. O principal deles é um crédito suplementar de 870 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para recursos para o Fundo do Desenvolvimento da Amazônia e Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste investir em produtores rurais. Na pauta também, 17 vetos presidenciais, entre eles um que está causando grande polêmica, que foi o veto do presidente Lula a uma lei aprovada na Câmara, que acabou com a saídinha de todos os presos. O ministro da Justiça, Lewandowski, tem feito um trabalho de convencimento junto aos deputados para manter esse veto, mas essa matéria vai a voto, vai ser disputada no voto. Há acordo para a manutenção de vários vetos, entre eles o do presidente Lula, que há um dispositivo da Lei Orçamentária Anual de 2024 que previa um cronograma de repasses de liberação das emendas parlamentares. A área econômica argumentou que essa questão poderia criar problemas com a lei de responsabilidade fiscal, porque você tem que liberar recursos a medida que há arrecadação, mas um acordo do governo permitiu a garantia de que o empenho seria feito dentro do limite dessas emendas, dentro do limite da legislação eleitoral. A sessão do Congresso está acontecendo nesse momento, presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, e nós também vamos acompanhar o resultado dessa sessão e passar para os nossos espectadores. Hoje mais cedo, o presidente Lira patrocinou uma reunião entre representantes do setor de saúde, de planos de saúde, hospitais e clínicas, com o relator do projeto de lei, o 7419 de 2006, que trata de mudanças aí na legislação dos planos de saúde. O relator Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, depois da reunião, saiu e conversou com a gente, e a gente fez um resumo. Vamos acompanhar. Primeiro, a garantia é de que eu, Duarte Júnior, quanto deputado, relator da nova lei de torno de saúde, tenho um compromisso com a defesa do consumidor. A garantia também de que o presidente da Casa, Arthur Lira, está sensível a essa causa, em prol dos consumidores, em prol do acesso à saúde de todo e qualquer cidadão brasileiro. E é por essa razão e com essa postura firme que nós realizamos aqui essa reunião com todos os representantes de operadores de planos de saúde, e que garantiram, durante a reunião, não só a mim, mas ao presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, que irão suspender o cancelamento unilateral dos contratos de planos de saúde. E todo aquele cancelamento que for realizado será suspenso e aquela vida será reativada dentro desse corpo de clientes, de consumidores, com esse determinado plano de saúde. Havia a previsão de apenas para um dos planos de saúde, que estava na reunião, de cancelamento de mais de 40 mil vidas. Houve o compromisso, e aqui eu ratifico, da suspensão do cancelamento unilateral do contrato. Você, consumidor, que está nos acompanhando, se teve o seu plano cancelado, você deve, de imediato, procurar o PROCON mais próximo da sua cidade, a Defensoria Pública, o Ministério Público, formalizar essa denúncia para que esse cancelamento possa ser suspenso, ou seja, para que o seu plano volte a ter validade. Enquanto isso, nós já estamos com o texto pronto para que possa ser votado na Câmara de Deputados com a nova lei dos planos de saúde, que vai garantir a proibição da rescisão unilateral do contrato, não por força de decisão judicial, não por força de um acordo aqui com o presidente, com a Câmara de Deputados, mas por força de uma lei federal. Além disso, nós estamos propondo a flexibilização, o combate da abusividade, nos reajustes dos planos de saúde, também a criação de um prontuário eletrônico único, que unifica as informações dos serviços de saúde suplementar, ou seja, prestado pela iniciativa privada, e também pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. A saúde é uma só, não é pública nem privada. A saúde, ela reúne tanto o serviço prestado pelos governos federal, estadual e municipal, como também pela iniciativa privada e por isso as informações têm que ser unificadas. Pois é, e o deputado Eduardo Júnior nos antecipou também que o presidente Lira ainda vai realizar duas outras reuniões com os setores, porque os setores, eles, essa disputa não é só com o consumidor e os planos de saúde, mas os próprios prestadores de serviço também têm conflitos aí com os planos de saúde e o presidente Lira vai patrocinar outros dois encontros antes dessa matéria entrar em votação no plenário da Câmara. E ontem a Câmara dos Deputados, em meio a essa negociação para a votação do Mover, ele aprovou um acordo internacional e a urgência para a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência à Mulher. Vamos acompanhar. Com a aprovação da urgência, a proposta entra na pauta do plenário sem precisar passar pelas comissões. Os deputados Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba e Bacelar, do PV da Bahia, saudaram a aprovação do requerimento. Vai criar um banco de dados para a gente colocar os marginais que agridem mulheres no seu lugar, senhor presidente. As mulheres que são vítimas desses marginais que serão expostos de forma pública. Avançamos e avançamos graças ao governo Lula, que tem isso como bandeira central, que defende um papel cada vez mais afirmativo das mulheres, que protege as mulheres. Na sessão, os deputados aprovaram também o texto do acordo firmado pelo governo brasileiro com a Arábia Saudita sobre a concessão de vistos de visita para cidadãos dos dois países, firmado em 2019. O acordo internacional segue agora para a apreciação do Senado. E hoje estão previstos ao menos 40 eventos legislativos aqui na Câmara. Pela manhã foram 23 eventos, entre debates nas comissões, seminários e duas sessões solenes no plenário. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses eventos da manhã, mas eu gostaria de destacar o que foi aprovado na manhã desta terça-feira nas comissões da Câmara. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou um projeto de lei que institui a Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças Crônicas da Pele. Esse projeto vai direto para a comissão. Vamos ver aqui qual comissão que ele vai. É possível isso. O projeto tramita em caráter conclusivo e para virar lei ele deve ser aprovado ainda na Comissão de Constituição e Justiça e depois segue ao Senado, se não houver recurso para análise do plenário da Câmara. A Comissão de Viação e Transportes aprovou o texto que proíbe importação de carros usados. O projeto prevê duas exceções, para veículos de caráter histórico e veículos de pessoas que voltaram ao país após serviço no exterior. Esse projeto ainda vai passar pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Caso não haja recurso para o plenário, segue direto para o Senado, se for aprovado nestas outras comissões. E a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o telefone com acesso limitado à internet para atendimentos de urgência do SAMUR. Esse projeto ainda vai passar na Comissão de Constituição e Justiça e se não houver recurso para o plenário da Câmara, segue para o Senado. E a Comissão de Finanças e Tributação também aprovou o incentivo às atividades de economia criativa no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse projeto vai passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e se for aprovado, sem recurso para o plenário da Câmara, vai direto para o Senado. E um dos grupos de trabalho que trata da regulamentação da reforma tributária recebeu na manhã de hoje Bernard Api, secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. Antes da audiência, ele conversou com a nossa reportagem, que também falou com a gente sobre a regulamentação da reforma e foram os deputados Reginaldo Lopes, que também falou com a gente, além do Bernard Api, foram os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais e Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco. Vamos ouvir então Bernardo Api, Reginaldo e o deputado Augusto Coutinho. O tempo de aprovação é do Congresso Nacional, nós temos que respeitar o tempo do Congresso Nacional, obviamente o ideal é que seja feito o mais rápido possível, porque todo o processo de regulamentação e montagem de sistemas para cobrança do novo tributo é muito complexo e o ideal é que o projeto de lei complementar seja aprovado o mais cedo possível. O governo tem conversado com os setores, tem sim alguns ajustes técnicos que nós vamos trazer para os membros do grupo técnico da reforma tributária e as questões políticas vão ser definidas politicamente. Nós vamos promover aproximadamente quase 20 audiências e nós vamos discutir com toda a sociedade, com todos os setores econômicos, com todas as bancadas, com o colégio de líder e nós vamos fazer os consensos necessários para aprovar ainda no primeiro semestre na Câmara dos Deputados, o PLP que regulamenta as normas gerais do novo imposto, do imposto de valor agregado que vai fazer o Brasil crescer como nunca. É importante a gente não aumentar impostos no nosso país, a gente tem de ajustar a nossa economia, diminuir essa parafernália que a gente tem de impostos e fazer com que o país siga como tem as maiores democracias do mundo, que é com o imposto com um IVA, que é um imposto que agrega muita coisa. Então a gente acredita que isso vai ser uma coisa harmoniosa, não tem porquê não ser. A gente não está aqui com disputa partidária, a gente está pensando no nosso Brasil. Na Comissão de Minas e Energia o debate foi sobre a alteração da lei do petróleo. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, autor do pedido de audiência, quer mais transparência no preço de referência do barril de petróleo e o impacto desse preço na arrecadação dos royalties. Vamos ouvir o deputado. A equação que é feita é uma equação tão nebulosa, tão difícil de entendimento para qualquer ambiente, que nós queríamos uma simplificação desse valor de referência, desse preço, que é o preço que é vendido para as refinarias, que ele possa ser o preço de referência para também a aplicação desses royalties. Há sempre uma dificuldade por parte das operadoras, das petroleiras, das que exploram, de fazer uma definição mais objetiva. Tanto é assim que, por exemplo, a ANP já fez quatro audiências públicas para a discussão desse valor, desse preço de referência, que impactam nos royalties, que impactam nas participações especiais e até agora não definiu. A renegociação da dívida do Fundo de Financiamento Estudantil foi assunto da Comissão de Educação. O autor do pedido da audiência, deputado Gustavo Geyer, do PL de Goiás, falou com a repórter Aline Castelo Branco hoje cedo porque pretende estender a renegociação dos valores dos contratos. Nós temos a intenção não só de estender a renegociação porque, devido aos acidentes, à tragédia do Rio Grande do Sul, várias pessoas daquela região não puderam usufruir desse benefício, mas também porque houve muitas denúncias que chegaram ao meu gabinete e até mesmo na imprensa de contratos fantasmas, de alunos fantasmas que nunca assinaram nenhum contrato com nenhuma faculdade e agora estão tendo seus nomes negativados. A gente está buscando investigar como aprofundar mais nessa questão porque tudo leva a crer que houve um grande desvio de dinheiro público por conta do projeto do FIES, que embora seja extremamente importante, pôde levar milhões de pessoas, milhões de jovens brasileiros ao ensino superior, conseguiu desviar também uma quantia que até agora se tornou imensurável. Como é possível que 40 mil pessoas tiveram seus nomes usados para arrecadar dinheiro do FIES, que foram parar nos cofres de universidades e eles nunca estudaram? Então a gente tem que investigar isso aí para que não aconteça mais e que os responsáveis possam ser responsabilizados. E hoje o Conselho de Ética analisou uma representação contra a deputada Fernanda Melchiona. Eu quero destacar aqui a página do Conselho de Ética no portal da Câmara, que é www.câmara.leg.br. Então nós temos aqui a página do Conselho de Ética e a gente vai saber mais sobre essa representação que foi analisada hoje no Conselho de Ética contra a deputada Fernanda Melchiona. Melchiona, eu vou clicar aqui na representação e a gente vai no inteiro teor dessa representação. Aqui essa representação foi o PL, o Partido Liberal, que entrou contra a deputada. Por quê? Aqui ele faz, na representação, ele faz a exposição dos fatos. Para o PL, a deputada Fernanda Melchiona, ela agiu com falta de decoro parlamentar ao agredir verbalmente, segundo o PL, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Então, para o PL, a deputada Fernanda Melchiona teria faltado, então, com o decoro parlamentar ao agredir verbalmente esses dois parlamentares. O Júlio Arco Verde, que é o deputado que foi o relator, que é o relator dessa representação, ele entendeu que não houve quebra de decoro parlamentar e pediu o arquivamento dessa representação. O deputado Domingos Sávio, ele não concordou e pediu vistas. Então, não foi decidido ainda como será essa representação, ainda não foi votado. Foi lido o relatório do relator sobre essa representação, que pediu o arquivamento. O deputado Domingos Sávio divergiu desse relatório, pediu vistas e na próxima sessão é que deve ter alguma decisão em relação a essa representação. E hoje, como o Cid Queiroz falou aí para a gente, neste momento está tendo, enfim, Congresso Nacional, sessão do Congresso Nacional. Também está tendo, mais tarde vai ter a sessão do Plenário da Câmara. E, à tarde, tem várias comissões, pelo menos 15 eventos legislativos e várias comissões vão ter debates. Eu quero destacar aqui algumas comissões. Uma delas, que na realidade não é uma comissão, mas é o grupo de trabalho, nós temos dois grupos de trabalho tratando da reforma, da regulamentação da reforma tributária. O primeiro, hoje pela manhã, como você viu, ouviu o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernardo Api, e agora, à tarde, o segundo grupo da regulamentação da reforma tributária vai promover uma audiência pública com vários setores produtivos da economia, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, enfim, a Confederação Nacional de Serviços. Então, vários representantes do setor produtivo vão estar com os deputados desse segundo grupo de trabalho que analisa a regulamentação da reforma tributária para promover um debate sobre essa regulamentação. Então, vai ser às 14h30, daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde. Então, esse é um dos destaques. Outro destaque que eu quero trazer para vocês é a Comissão de Previdência e Assistência Social Infância e Adolescência da Família e Família, às 4h da tarde, eles vão promover um debate sobre um assunto muito polêmico, que é o debate sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a assistolia fetal. O que é isso, a assistolia fetal? É um procedimento que interrompe os batimentos cardíacos do feto, ainda no ventre da mãe, para casos de estupro. Então, aquela mulher que foi estuprada, ela teria esse procedimento dentro ainda da barriga dela antes que se realizasse ali a retirada do feto. O Conselho Federal de Medicina proibiu esse ato para mulheres com gravidez acima de 22 semanas. E o que aconteceu? O PSOL, partido aqui da Câmara, entrou com uma ação no STF. E o ministro Alexandre de Moraes, ele deu, ele suspendeu essa resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, esse debate vai estar sendo realizado hoje, às 4h da tarde, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. E outra comissão, a Comissão de Saúde, também vai realizar um outro debate muito polêmico, que é sobre a PEC 45 de 2023. Essa PEC foi aprovada lá no Senado, que é uma proposta que muda a Constituição. Então, é uma PEC que diz que qualquer porte de droga, qualquer grama, não importa a grama, será proibido no país. Então, essa PEC preocupa justamente as pessoas que fazem tratamento com canabidiol. Segundo essas pessoas, essas entidades, associações, que são pessoas que têm, enfim, doenças raras, que têm problemas de, enfim, vários problemas de saúde, essa PEC poderia prejudicar, essa mudança na Constituição, poderia prejudicar o acesso dessas pessoas ao medicamento, ao canabidiol. Então, esse debate vai estar sendo realizado hoje, na Comissão de Saúde, às 5h da tarde. Lembrando que essa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição 45 de 2023, já está aqui na Câmara, porque ela já foi aprovada no Senado e veio para a Câmara. Então, são esses os destaques que eu destaco para vocês, né, das comissões hoje à tarde, dos debates que estão ocorrendo hoje à tarde. E a Câmara realizou mais uma rodada de debates sobre como será a TV, que você aí vai assistir na sua casa no futuro. Apesar de ela aparecer cada vez mais com a internet no formato, não precisará da rede para levar imagens de qualidade até você. O repórter Lincoln Macari explica. Mais participação da sociedade no legislativo interessa tanto aos cidadãos como às instituições. E se a internet já possibilita isso, o que esperar das tecnologias que estão chegando, como a TV 3.0 e a Web 3.0? Esse desafio foi debatido na Câmara dos Deputados por iniciativa do seu Laboratório de Inovação, o Lab Hacker, que celebra 10 anos, em parceria com a Diretoria de Tecnologia e a Diretoria Executiva de Comunicação. Outras emissoras legislativas também puderam conhecer mais detalhadamente a TV 3.0, que vai combinar definitivamente a TV tradicional com a internet, além de quadruplicar a qualidade da imagem e tornar o som mais fiel. Uma diferença principal é que os canais de TV serão substituídos por aplicativos, que trarão muito mais informação e possibilidades de interação. Marcelo Moreno, professor da Universidade Federal de Juízes de Fora, lidera o grupo de pesquisadores que, sob supervisão do Ministério das Comunicações, emissoras e fabricantes, desenvolve o novo modelo de TV. Ele explicou que o mais importante da TV permanece, o sinal gratuito e de qualidade, mas se estiver conectada à internet, a experiência do telespectador vai ser bem mais completa. A TV vai continuar funcionando com o sinal pelo ar. Não precisa a internet para esse acesso. A TV não precisa estar conectada. Já vai chegar uma alta qualidade de áudio, uma alta qualidade de vídeo, uma interatividade básica, mas para ter realmente acesso às maiores opções de experiências mais imersivas, conectadas, a gente precisa que realmente os receptores também estejam conectados. Ainda não há um cronograma fechado para a implantação da TV 3.0, mas a meta é que na Copa do Mundo de 2026, algumas emissoras já tenham condições de transmitir e que haja televisores no mercado. Televisores que, durante a transição, deverão funcionar com o sistema atual e o novo. Os palestrantes reforçaram que os atributos dessas tecnologias precisam ainda ser descobertos, inventados, pela União dos Profissionais de Comunicação e Tecnologia. Daniela Vieira, especialista em tecnologias do SEBRAE, ressaltou que os usos da inteligência artificial estão apenas começando. Uma internet mais inteligente e rápida tem potenciais ainda desconhecidos. A web hoje é um espaço no qual eu posso conectar essas coisas todas, as máquinas, as pessoas e suas necessidades. E esse grande volume de dados, eu posso colocar a inteligência, inclusive a TV. E daí, nessa caminhada, a gente vai para aquilo que é inimaginável. Na segunda parte da jornada, Tecnologias Emergentes e o Futuro da Participação, foram apresentados alguns protótipos da Câmara dos Deputados, como o Plenário Fácil e as audiências interativas, a Inteligência Artificial Ulisses e os estudos iniciais da TV Câmara 3.0. A jornalista Daniela André falou em nome do grupo de trabalho que desenvolve o modelo. Aqui a gente tem, nessa primeira linha, o que seriam aplicativos que vêm instalados de fábrica. A nossa proposta é instalar a presença das emissoras do campo público aqui e o que seria um TV Câmara Play, que daria a chance para a gente, se a gente estiver embarcado nos receptores, a gente pode estar nos municípios onde a gente não tem sinal de radiodifusão. Acadêmicos, radialistas, profissionais e pesquisadores em comunicação se reúnem esta semana na Câmara dos Deputados, um simpósio nacional. O evento, em homenagem aos 25 anos da Rádio Câmara, debate o papel da rádio na comunicação pública, como conta para a gente o Dorivan Lima. Os quase 300 participantes inscritos visitaram a sede da Rádio Câmara e participaram de debates sobre a comunicação hoje, como a professora da UNB, Dione Moura, que estudou o perfil dos podcasters negros da região centro-oeste. Uma geração que está revolucionando a temática da identidade racial, da igualdade racial e de combate ao racismo via podcasters. Débora Cristina Lopes, da Intercom, uma das organizadoras do simpósio, diz que o evento está sendo marcado por uma troca de conhecimentos entre os pesquisadores acadêmicos e as pessoas que fazem rádio no dia a dia. Ele vem com esse objetivo, de fazer a gente conseguir efetivamente trocar. A gente conseguir trazer da academia, de toda a pesquisa que a gente faz nas universidades públicas e privadas, que a gente consiga devolver para o mercado de rádio. A diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, também destacou a troca de experiências entre acadêmicos e profissionais do setor. Essa parceria com o GP de rádio da Intercom permitiu que a gente pudesse trazer o tema da comunicação pública, do rádio público, para o 6º Simpósio Nacional do Rádio, permitindo então essa troca de informações, tanto entre o ambiente acadêmico, como também pelos profissionais que fazem o rádio público. O secretário de Comunicação Social, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, ressaltou a importância da realização do simpósio na Câmara. Esse simpósio, ele vem para coroar também esses 25 anos da Rádio Câmara e a Câmara está sendo prestigiada e a gente fica muito feliz em função desse evento que está acontecendo aqui na Rádio Câmara. O Programa Expressão Nacional da TV Câmara abordou o tema Mudanças Climáticas e a Adaptação das Cidades com a participação dos deputados Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, e Socorro Nery, do PP de Duac. Acompanhe aí um trechinho do debate, lembrando que você pode assistir ao Expressão Nacional inteiro, quando quiser, no YouTube da Câmara e ao vivo na TV Câmara. A crise climática chegou, nós não conjugamos mais a crise climática no futuro, ela é realidade, ela é presente. O que nós estamos sofrendo dentro das cidades, o que nós estamos sofrendo dentro da zona rural é responsabilidade da forma que nós ocupamos o solo. Nosso país parece que vive adormecido, acha que isso não vai acontecer, que é coisa de quem é apenas ambientalista. Todo esse desequilíbrio e as cidades continuam sendo geridas como eram antigamente. Nós precisamos construir nos municípios os planos, os PDMs, já com essa questão da análise dos efeitos climáticos, nós precisamos ter os planos de redução de risco nos municípios. Está terminando mais um Direto da Câmara, te convido a acessar sempre o portal www.câmara.leg.br, onde você encontra tudo sobre os debates e votações, todas as proposições, a prestação de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual, que você acessa pelo link cd.leg.br barra YouTube. Eu sou Sandra Amaral, e para você uma boa tarde. Tchau! Legenda Adriana Zanotto